É como no ano passado e nos anos anteriores, a gente escolhe sempre uma poltrona e a partir dessa poltrona a gente conta uma história na nossa capa. Com essa história da poltrona oriental, a gente resolveu fazer um encontro entre o oriental e o tropical. Então nós colocamos essa poltrona do Kenzo e usamos como pano de fundo um jardim vertical formado por plantas tropicais. Há uma tendência forte no mercado dessas marcas do mercado fashion criando peças e assinando coleções inteiras às vezes para lojas de design imobiliário. Confiram a partir do dia 17 de setembro a edição 2013 do anuário Caras Decoração. Música